Boa noite, boa tarde, segunda-feira, 30 de agosto de 2012, semana do Grapeu, 350. Fica em lá, a maior cobertura do clássico passa aqui na tela da TV de hoje. Ainda não, vamos destacar a CD do Campeonato Brasileiro, tem quatro memorável e a série com um plano legal. Estão grandes, para eu convidar você, nós vamos participar através do nosso Twitter, arroba esporte, ativo, participa ao vivo, na minha carreira do nosso Instagram, é esporte, ativo, arroba, ativo e ativo com outra leve de alcançade no final do acelar. Três, três anos, cinco, seis, sete, quatro, dois, três, três anos, cinco, seis, sete, quatro, dois, dois. Antes de falar com o futebol de campo, vamos usar o futebol de mesa, e agora, que o esporte não é sobre a gente, que é de novo, que o fio da repórter, que é defendida, é o Benítez. Tem muito tempo, como alguns estão com o futebol de mesa, e essa que em que o rastro que está no começo, eles nunca repetiram, nem trocar a gente, mas, é da nossa luta, não é do jeito, não é do jeito, não é do jeito, é da nossa luta, não é do jeito, é da nossa luta, não é do jeito, é da nossa luta. Então, aqui, os nossos parceiros, os meus filhos, 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 os meus filhos. Mas, é de um lado, porque nós não dá para continuar. Não dá para continuar. Sim, claro. É, 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 é. É, 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 é. Vou, vai para participar de nós, os meus filhos. Então, conform aceit списamentos, acaso, aclongaemos, atualmente, Yep. Muito bem, e com monterado, os meus filhos, na terra, seguindo, o corpo da terra e de pé na terra e de novo são os meus filhos que euék da terra e de verdade são os meus filhos a gente conhecendo! Pois, é, é isso! Só que tem que ficar certo, explicação, contrário no provided. Não tem que ficar certo, então acho que nós faço muita coisa para a terra, da terra o que eles faram. Então, não tem que ser chame about-baixa. Vê-lhe a pergunta número 4 aos e 1? Então, o que tiver o que dizer? Nós temos a gente dizer assim, que é o que é isso para os lados de hoje? A gente fala, ele é muito importante. Os senadores podem ser consultados a bolsa de um planejamento, ou o planejamento. Quando a coisa que tenha os pais, está no meu país, que não tem se dedicar, a gente não a partir de um momento que eu posso pedir a dever para representar. Mas, eu não sei que todos nós que eu tenho à noite do ano passado, eu fomos lá no pôrintas, E aí 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 E aí